Som de rap E a clandestina o meu cacife Elas me chamam de patife Já vem fazendo strip Arranco todas as suas grifes certeiras Igual o riff com o D negativo Opa, e aí gente, tudo bem? Estou aqui, primeiro vídeo, muito feliz Porque é o primeiro vídeo com os novos membros da Patifaria Que vocês já devem ter visto Eu falando sobre o estéreo e sobre o Reginho no último vídeo Oi meus amores, tudo bem? Ui, tudo bem? E aí É o seguinte, como eu falei lá no outro vídeo Eu não escolhi os caras toa, porque os caras são os bichão mesmo Doido, nos jogos de corrida, entendeu? Vamos ver se eles me aguentam Mano, vocês estão ligados que eu sou o rei da NC nessa porra Ninguém perde tanto quanto eu nisso aqui Então boa sorte E ó, corridinha marota Ah, estamos jogando no Xbox, galera, é o seguinte O comando do Xbox, se você está no comando do Xbox lá na Patifaria Reative o comando Porque estamos de volta aí Porque o estéreo é cuzão, resumidamente É isso aí Xbox é o poder Ah, filha da puta Ah, não, sério Eu acabei de te enganar o cara e ele travou no poste Filha da puta Vamos embora, vamos embora Ô, cuzão Ó, mano, veio alto, velho O Reginho foi parar lá embaixo, velho Eu só vi um carro voando Ó, puta que parê É brincadeira Se machuca aí, parê Eu me choquei já em dois postes, mano Eu percebi mesmo Mestre seus postes, parça Mestre seus postes, parça São quantas votos aqui? Três? Ah, mentira Que tem que voltar esse caralho Esqueci qual que dá o cavalinho de pau, mano Tomando É o RB RB Nossa, RB Mano, que botão estranho É o R1 Ai, ai Vem em cima de mim, Reginho, maldito Ai, sério Você está tirando É para jogar sério ou não? Não, lógico Lógico que não Eu estou em primeiro Cadê vocês aí Chegando em mim Eu só estou vendo o ar na minha frente Só a natureza está na minha frente aqui, parça Eita, cuzão É louco Eu já vou estrear ganhando de vocês mesmo assim? Olha, os caras deixaram ganhar, velho Deixa Primeira da senhora Ah, que filha da puta Não fica tranquilo Eu não vou deixar Mano Nossa, o bagulho vai ficar Isso, que essa aqui não tem super rampa Não tem wallride Não tem Não tem as putaria louca, tá ligado? É, só vamos, só vamos Para começar de leve, né? Essa aqui foi para começar de leve, parça Daqui a pouco não Nas próximas manhã É foda quando você vê um wallride com um loop Eu caí O reginho saiu Ah, não Mentira Vai tomar no cu Agora ele vai dar migué que ele ia ganhar Tá me hoje Tá me hoje É Foi o prêmio de consolação Não, a gente vai repetir Fica tranquilo A gente repete ela GTA agora Você vê o bagulho ficar louco Aí Ah, o bagulho fica louco mesmo, doido Vixe, ó Sun Bay, hein? Estéreo ali Estéreo só sabe jogar jogo que precisa trocar marcha Pegou Pegou para jogar Só na putaria O cara não aguenta Levou, coça Posta Não Meu Deus Eu entreguei a paçoca no final Mano, o cara me passou no final É mentira Mano, não fiz isso Não Eu bato nele Boa Vai Trabalho estéreo Para o rolê funcionar Nossa, mano Caralho Rodei muito Bati para nessa porra O pior é que esse mapa não dá para sacanear, velho Ué, bate de frente com o cara que estiver em primeiro, mano Foda Ó, estéreo errou Ih, ferrou É a reta final, não é? Não Maldição Não acredito que eu vou Gente, eu estava tão bem Eu deslizei Eu bati num poste, velho Ah, não Não, filha da puta Puta que pera Não, a gente vai repetir Mal do GTA Calma, não saiam daí O bagulho é louco Mano, o bagulho é louco Agora o mapa ficou cheio Agora é GTA Oh, mano Agora fica tenso Agora vai ser um inferno essa pista Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Já faz sua intro aí Que vou chegar galudo Ó, voltamos Os caras já querem chegar Botando grau aqui, entendeu? E eu Nossa, agora vai ser foda Agora lotou Nossa, sério Cê é louco, cuzão É nessas corridas aqui Que eu sou bom, filho Agora sim, viado Não é corrida de menininha, não Nossa Foi louco Tá agressiva hoje Ó o glitch, ó o glitch Aqui, ó Ó os caras Os caras saem antes da largada, ó Meu Deus do céu Não começa, filha da puta Começou, ai meu Deus Puta, eu saí de frente Por tudo Que azar Caralho, mano Ai, sai, sai, sai Ai, cara Viadão já ficou no poste Chegando do meu lado Ih, disparei, hein Eita, cuzão Me atrapelaram Ai, cacete Mano, puto Zenturbo, não Não, meu Me tira Puta merda Me ferrei Não A rádio tá ligada Jogo, filha da puta Não Mano Tá tirado, né, mano Nossa, essa porra É um cena, cuzão Nossa, agora ferrou, velho Acontece, acontece Ah, mano Porra, velho Caceta Acontece, acontece Acontece Ô, não é por nada não Mas eu sou o bichão mesmo Viu, doido É, foda Nossa senhora Me segura Que pariu, hein Me segura Não, vocês não estão entendendo O grau de habilidade aqui Transante No bagulho Aí sim, cachorreira Puta, eu não posso falar essas merdas Porque eu me soco no poste Em segundos depois Ai, ai, meu Tô, cuzão Caralho, mano Jogou uma bomba em alguém Aleatoriamente Ó, fica vendo O estéreo bombardeou, hein Fica vendo Meu Deus Quer dizer que você é o Cazaquistão, dona Fala Ah, fica vendo Quer dizer que você é o terrorista Do bagulho Você é o terrorista Ó, ó Uh, rapaz Reginho, era você Não era, não? Ó, eu sei que Eu acabei de cair da ponte E eu ainda estou em primeiro Ah, mano Ai, sai, Luquinha Viado Caralho, moleque Porra Porra, ferrou Mano Nossa, essa musiquinha aqui De virgem tocando Vai tomar no cu É, eu já desliguei Já, você tá louco Eu passo direitos autorais Nesse jogo É, então Mano, olha aí Olha quem bombardeou Aí, o estéreo Sou bombardeado Nossa, o carro ia pegar Pra pegar no fogo Cuenta aí Caramba, como é que o cara Me atirou de lado Ah, não Não Como é que soltou Pra onde? O cara me atirou De lado, velho De lado? De lado Ele deu 360 Me acertou Peraí, como assim Eu matei o reginho Mano, eu não atirei Eu não atirei Eu não entendi Essa viraba, velho Só pode Mano, eu juro por Deus Que eu não atirei É sério Ah, não Fui pra segundo de novo É brincadeira, né Na reta final De novo Eu entreguei a paçoca Isso, não Seria uma pena Alguém matasse você agora, né Não, ninguém vai matar Seria triste Seria bem triste mesmo Mas que corridinha infernal, né Já te ajudei Já te ajudei Me ajudou, pô O bagulho já muda o sistema, né Tem que ser Filha da puta Ai É, tem que ser cuzão, né Não tem como ser sangue bom Eita, cuzão O cara desceu do carro ali E taca-lhe pau, né, viado Nossa, eu tô Daiane dos Santos aqui, viado Opa Daiane dos Santos Opa Sai Sai Nossa, mano Sério Eu acho que eu vou chegar em segundo Pelo menos Tá razoável Tá razoável Nossa, eu tô bosta, hein Uou Nossa, eu terminei Ele explodiu um cara Só pra fechar em segundeira Cadê vocês? O Estério tava em terceiro Que eu vi Eu tô em terceiro ainda Eu tô em sexto Filha da puta O Reginho tá sofrendo Calma, mano Os caras trollaram na parada Ih Começou aí, ó Cadê o Reginho? Em sétimo, gente Como assim? O Estério representou O Reginho tá ali querendo tomar NC, velho Toma no seu Reginho, é Fica pra trás aí, otário Toma no seu cu Antes que eu me esqueça Começou a se fuder, né, velho Olha essa porra, mano É você que tá travado ali no poste? Ah, vai se foder, mano Não acredita nisso Tem muita dica pra uma pessoa só Se fodeu Não, ainda dá pra não tomar NC Calma, fica tranquilo Ainda dá Não desista NC, 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 NC Olha isso Tudo dá errado pro cara, né, velho? Tá tirando, mano É a zica, né? Bem-vindo ao meu time Mano, é que eu e o Patov já tem um pacto, tá ligado? Com o NC, mano Não tem isso Não tem essa A parada já nasceu com a gente Tá no coração, assim, sabe? É mais forte que nós Daqui uma semana do Reginho treinando essa porra aqui A gente não ganha nunca... Do Reginho, não Do Stereo treinando essa porra A gente nunca mais ganha dele, já É, filhão É que o... É, vambora Eu quero uma semaninha Uma semaninha Uma semana, tá anotado Uma semana Pode anotar aí O Reginho travou aqui pra mim Eu não sei se ele travou também Ele estacionou Ele tá fazendo xixi já, pô Só falta eu ter caído de novo essa porra Caiu Caiu Mas já é... Caiu É dele mesmo É dele mesmo Tá perdendo Mano, na hora do NC o cara cai O Stereo, na hora do NC o cara cai É, eu tô vendo isso aí Eu fiquei em quinto, mano Tá tirando Ganhou até o dinheiro, mano Na última ele tava aí Último perdeu Caiu É, caiu Agora travou ali Caiu Estranhamente, né? É muito mistério pra um GTA só Ó, galera, é o seguinte Primeiro vídeo com os caras Com a nova Patifaria Os dois novos membros da Patifaria O canal deles tá aí na descrição Entra lá, se inscreve Porque vai ter vídeo de nós lá Causando Mano Tocando inferno nisso aqui Porque Patifaria é zica Vocês estão ligados A hashtag é nóis Gente, beijo na bunda de vocês Valeu pela participação Sejam bem-vindos ao mundo de NC Viu, né? Tamo junto, cuzão! Ó, se você aprender a não jogar assim no canal do Reginho Se você aprender a jogar, você vai indo do Stereo E o novo vocês já conhecem, né? É isso aí, mano Beijo na bunda de todos vocês Um abraço do Patif Até a próxima E valeu!